Fala galera que curte o canal Fala em Nerd, tudo bem com vocês? E aí, estava com saudade do Sessão Extra HQ? Eu também estava. Este canal que faz crítica de filmes clássicos, filmes cut, filmes novos sem spoilers, como é um canal de cultura nerd, cultura pop, um canal geek. Também adora quadrinhos e eu sou um fã de quadrinhos. Desde os anos 70 eu sou um leitor da velha escola e com o tempo eu consegui saber peneirar bem os quadrinhos que eu quero ler. É muito importante que você saiba escolher quadrinhos de qualidade, principalmente os de seu gosto. Os melhores roteiristas, os melhores desenhistas, você tem que saber escolher os seus quadrinhos. E é por isso que eu vou dar aqui super dicas para você adquirir quadrinhos que não podem esgotar, senão você com certeza vai ficar muito arrependido. Eu vou mostrar aqui agora uma sequência de oito, sete quadrinhos na verdade e um art book de Frank Frazetta. Quem adora Conan ou Bárbaro é essencial para você ter aí na sua prateleira. Então gente, eu já vou começar com esse book art porque eu acho que ele é um material especial e que você que gosta de pinturas, gosta de arte, gosta de Conan ou Bárbaro, tem que ter ele na sua coleção, tá? É um material de luxo, um material que é muito maior do que o formato americano. Ele tem um formato europeu e ele está sendo lançado pela editora Figura e é, se chama pinturas fantásticas, aqui a lombada dele, pinturas fantásticas de Frazetta. Essa capa aqui sensacional, uma capa linda. E o conteúdo, gente, é um negócio assim fenomenal. Essa figura que tem na contra capa aqui, que tem esse demônio aqui atacando esse guerreiro, ele saiu na revista Cripta, número um, que está esgotada atualmente. Número um não, é número dois, se eu não estou enganado. E realmente também está esgotada e realmente é uma pintura assim maravilhosa. O Frank Frazetta, ele era especialista em fazer esses desenhos desenhos de tipo RPG, de capa-espada, Conan, desenhos medievais, né? Então é um artbook excelente aqui que vocês têm que adquirir. Eu vou dar uma amostra aqui para vocês de uma arte aqui do Conan. Olha que coisa maravilhosa. fantástico. Então ó, primeira dica que eu dou para vocês, a arte fantástica de Frank Frazetta. Outros relançamentos estão ocorrendo e um bem importante, quem gosta de Frank Miller e ele está aqui na sua sua melhor fase é você adquirir Sin City. Sin City está sendo relançado pela editora Devir, né? Pela livraria Devir e ele está aqui ó, vindo em capa cartão. Esse é o volume dois da Dama Fatal e eu já adquiri o volume um, estou aguardando chegar. Sin City é uma das melhores fases de Frank Miller e você que nunca leu, só assistiu o filme, leia este quadrinho que realmente vale muito a pena você ter na sua coleção. Essa terceira dica de quadrinhos é outra dica imperdível. Quem gosta de terror, quem gosta de folclore brasileiro, você bateu o olho ali e você sabe, esse desenhista é o Flávio Polinho. Então gente, Pipoca e Nanquim, editora Pipoca e Nanquim fez um resgate de uma das melhores fases dos quadrinhos brasileiros. Tendo um artista que é imortal, nessa fase ele desenhou para a Espectro, né? Que era uma revista que tinha muitos artistas brasileiros, como o Júlio Shimamoto, que fazia a Múmia, tinha um artista que fazia o Lobisomem e o Flávio Polinho, ele era mais especializado em fazer histórias com a com a mitologia, né? A mitologia do folclore brasileiro. E o Pipoca e Nanquim lançou Terror do Inferno Verde. Meus amigos e minhas amigas, não deixe esse material se esgotar porque vocês vão se arrepender muito se perderem a chance de ter esse quadrinho com vocês. Então fica essa dica aqui, Terror do Inferno Verde. Outro quadrinho para quem não conhece e agora vai ter a chance de ter na sua coleção todas as histórias de Juiz Dred. Juiz Dred está sendo relançado pela editora Mitos e ele já está no número 2 em Juiz Dred Essencial. Pessoal, não percam esse quadrinho, esses quadrinhos do Juiz Dred, porque vocês vão pegar a nata das histórias do Juiz Dred. A editora Mitos está fazendo um excelente trabalho. Você vai adquirir aqui, Juiz Dred, além disso é o volume 2 América, que tem aqui a segunda grande saga do Juiz Dred para você acompanhar em cores, tá? E eu vou falar para vocês, são desenhos assim fantásticos. A colorização. É sensacional esse quadrinho, né? É um novo volume dessa coleção que reúne aí uma das maiores histórias do Homem da Lei de Megacity. Então fica a dica para você, esse quarto quadrinho aí, Juiz Dred. Quadrinhos europeus de melhor qualidade. Se você quer fugir desse nicho de super-heróis que já está na verdade ficando um pouco saturado, histórias fracas que não agregam muita coisa para você. Você quer conhecer novos escritores, quer conhecer novos desenhistas, eu tenho aqui dicas da editora Mitos para vocês. Começando com essa essa obra fantástica sobre mortos-vivos, tá? São mortos-vivos que estão assolando a Europa. nós os mortos. Hq sensacional que eu indico para vocês, não deixe de votar. Nessa história, a Europa está sendo consumida ali por um vírus. As pessoas estão se transformando lá em mortos-vivos. Só que um grupo foge e vem para a América do Sul, onde eles encontram uma comunidade, né? Uma tribo Inca. E lá o rei, né? O chefe dos Incas, pega uma expedição e vai para a Europa para verificar se ainda existe vida no local. Olha, é uma história diferente. Você vai adorar essa história. Então, já deixa aqui a dica para você. Nós os mortos. Minha outra dica para vocês vocês esta obra, né? Aqui, chamada Decorum, que também está sendo lançada pela editora Mitos, que fala sobre um assassina, uma ópera espacial de ficção científica de primeira, que vale muito a pena, que tem aqui o roteiro do Jonathan Hickman e tem a arte de Huda Stone, que é fantástica. E tem aqui uma colagem com pinturas, desenhos, desenhos. Coisa fantástica. Vale muito a pena você ter. Vou mostrar aqui mais ou menos um dos desenhos que tem aqui nesse quadrinho. Só para você sentir aí como é que é feita aí essa arte, né? Nesse quadrinho. Vale a pena. vou deixar aqui a dica para vocês. Black Magic, volume 1, porque eu acho que vão ter mais uns três volumes. Acho que são quatro volumes, se não estou enganado. Saiu o volume 1. Black Magic, também capa dura. Editora Mitos. Black Magic é fantástica também. Outro quadrinho que você não pode perder. A arte desse quadrinho aqui é sensacional. É uma arte que diferenciada, adulta, né? Ela não é cartunesca, por ser uma história também muito adulta. Uma história de terror, investigação, né? Que nós temos aqui uma detetive que ao mesmo tempo que ela é investigadora, uma detetive, ela também faz parte de um Covenant, né? Um grupo de bruxas. Então, uma história muito interessante para você conhecer. Também vem com marcador de páginas. E finalmente, terminando esses quadrinhos europeus, o grande lançamento, o grande lançamento mais esperado aí dos quadrinhos dos últimos tempos por mim, né? Eu acho que muitos leitores também esperavam que é o terceiro volume de ranking. O primeiro volume já está esgotado. A Mitos já falou que não, provavelmente, não vai mais fazer a impressão desse material. Por isso que eu falo para vocês para não perderem essas dicas, porque realmente tem material que ele não vai ser lançado, não vai ser impresso e vão terminar sendo aí vendidos pelo triplo, triplo, quádruplo do preço. Essa é a super dica. Não deixe esgotar. Requeen. Requeen volume 3. O Clube do Fogo Infernal. Esses foram os quadrinhos que eu indico para vocês fora desse nicho de super-heróis. Até porque essa área de super-heróis tem... a qualidade está baixíssima. E eu vou mostrar para vocês agora os quadrinhos de super-heróis pouquíssimos da DC e alguns da Marvel que, na verdade, apesar de serem novos, eles são velhos, porque muitos são relançamentos. Infelizmente, os relançamentos das histórias antigas, que muitos fãs gostam e estavam pedindo, estão voltando e são, com certeza, superiores às histórias atuais, que não têm criatividade, não têm uma história que tenha um roteiro satisfatório. As artes não são tão bonitas quanto as anteriores dos desenhistas antigos. Tem alguns desenhistas bons atualmente, mas também tem alguns desenhistas que não sabem desenhar super-heróis como devem ser desenhados. Então, se prepara agora que eu vou dar super-dicas para vocês de quadrinhos de super-heróis. Vamos lá falar de quadrinhos de super-heróis. Começando pela Marvel, um resgate dos anos 70. Doutor Estranho e Drácula. Doutor Estranho contra Drácula, né? Está em alta agora o Doutor Estranho. Previsão aí de filmes, séries. E aqui temos ele lutando contra Drácula em A Fórmula Montese. Outros quadrinhos que eu vou falar agora são sobre os X-Men Grandes Sagas, que estão saindo em X-Men Essencial e X-Men Grandes Sagas. Eu tirei duas aqui, separei duas para vocês, que eu acho que é importantíssimo você ter na sua coleção. A primeira delas é X-Men Gênese Mutante 2.0. Uma saga aí que é essencial para quem curte os X-Men. A Canção do Carrasco, quase 400 páginas. Temos aqui a saga completa, onde temos Cable. Você vai ver aqui essa história, apesar de ser gigante e você não conhecer nada dos X-Men. Você pode ficar tranquilo, porque no final dela você tem todos os personagens e falando sobre eles. Então todos os personagens que estão nessa HQ, eles têm nas últimas páginas um dossiê, né? Vamos dizer isso. que tem toda a ficha técnica desses personagens para você saber quem eles são. Incrível Hulk. Estão sendo lançados quadrinhos do Incrível Hulk imperdíveis. O primeiro deles que você não pode deixar esgotar. Já estava esgotado? A Panini relançou. Está aí disponível a Saga da Encruzilhada. Pessoal, uma das melhores histórias do Incrível Hulk dos últimos tempos. Eu gosto mais da Saga da Encruzilhada do que Planeta Hulk, do que outras sagas. Hulk contra o Mundo é a segunda que eu gosto depois dessa, tá? Hulk batismo de fogo, uma fase com John Byrne, né? Aqui também, aqui não apenas temos desenhos de John Byrne, mas também temos desenhos do Salvo Sema. Batman é o mais vendido da DC Comics e não poderia faltar nessa minha lista. Um relançamento também dos anos 70, que tem um roteiro de Doug Monk e desenhos de Paul Goulassi. Essa dupla já é muito conhecida. Se você assistiu o meu vídeo sobre o mestre do Kung Fu, eu falo sobre essa dupla. E aqui eles fazem uma parceria numa revista inusitada onde eles estão desenhando Batman. em Batman Coçado. Essa história aqui, para quem é colecionador, não pode perder, não pode deixar de votar. Tem que ter na coleção, galera. Eu acho que eu mostrei bastante quadrinhos que muita gente já sabia, já tinha visto em outros reviews de canais especializados em quadrinhos, né? Que tem tantos aí. Falar nisso, um abraço aí para o meu amigo Rodrigo Barba, do canal Pelas Barbas de Odin. Vai lá no Barba se você quer saber toda essa fase da Mythos. Agora os lançamentos de Kona. Tudo sobre Julia, investigadora paranormal, Hellboy. O cara tem um dossier lá. Tudo que você quer saber sobre esses quadrinhos. Então vai lá nesse cara, o Barba, o Rodrigo, lá do Rio de Janeiro. Vai nesse canal que é top. Vale muito a pena. Valeu galera. Um abraço aí, Barba, Rodrigo. Então pessoal, ele sempre está fazendo aí também lives com a Joana da Mythos. E eu estou sempre assistindo para ficar por dentro para não perder nenhum lançamento novo. Curtiu esse vídeo? Ajude o canal. Eu vou deixar aqui no link. Compre esses quadrinhos aqui comigo. Eu vou deixar os links aqui da Amazon. Para você comprar esses quadrinhos. E você se gosta do canal, já está me ajudando aqui a manter. E está sempre aqui fazendo esses vídeos interessantes para vocês. Inscreva-se também. Dê o seu like e compartilhe. Então um forte abraço. E até a próxima.